Eu quero te levar para conhecer um apartamento de três dormitórios, mobiliado, com a mobília toda aqui pronta, ele tem uma vista para o mar. E por que eu estou gravando? Porque ele tem 60 meses para pagar, vale a pena conferir, é um belo do imóvel, um tamanho bom, pertinho do mar. Aqui a gente já acessa a cozinha dele, dá uma olhada aí. Aqui a churrasqueira, ele vai ser entregue do jeito que está, é um imóvel de baixo custo, o prédio é novo, vale a pena conferir. Aqui nós temos um balcão da cozinha, de fora a fora, churrasqueira, aqui mais atrás área de serviço, já com o armáriozinho aqui, ela já vem com a máquina de lavar, já vem também com o junker aqui, prontinho para ser usado. Deixa eu te mostrar aqui o living dele, para te ter uma ideia, né? Olha só, o único detalhe, depois eu vou mostrar para vocês, que eu não achei legal, eu vou mostrar na volta. Então aqui, gente, temos uma mesa, temos uma sala aqui, bem grande, e o diferencial dessa sala, gente, é que se nós chegarmos aqui na sacada, que a sacada é integrada, nós temos uma bela vista para o mar. Deixa eu te mostrar aqui, dá uma olhada ali. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, estamos a uma quadra do mar, praticamente, né? O mar hoje está bonito, é uma final de tarde, até tem um pessoal surfando ali, ó. Só, eles não acharam a onda certa para surfar, porque não tem onda hoje, né? Aqui é uma avenida asfaltada, um bairro que está em pleno crescimento, desenvolvimento, bairro Zona Nova. Aqui, vou fazer uma panorâmica aí para vocês verem aqui, ó, bem devagar. Aqui vai a TV, a TV tem que ser uma maior, né? Aqui é um detalhe de espelho. Deixa eu te mostrar os dormitórios. Gente, na minha opinião, nos vídeos que a gente tem mostrado, só não combinou essa mesa aqui, que seria uma mesa menor, redonda, ou umas banquetas para o Balcão Americano do Granito. Aqui, então, a churrasqueira. Deixa eu te mostrar aqui os dormitórios. Aqui à direita, então, a gente tem acesso ao banheiro social. Dá uma olhada aí. Agora aqui, o primeiro dormitório, na sua direita, uma cama de beriche e um guarda-roupa um pouco menor. Aqui, gente, temos acesso ao segundo dormitório, já com uma cama de casal. Dá uma olhada aí. Aqui temos um guarda-roupa já com estéreo para a TV e tal. Bem bonito aqui essa parte. E aqui no final, a gente tem a suíte, que é o quarto maior. Óbvio, o roupeiro bem maior. Um espaço aqui bem maior. Dá uma olhada aí. Papel de parede. Já com split. Gente, é um imóvel que dificilmente no mercado tu vai comprar por esse preço. Por isso que eu tô gravando, tá com preço bom e uma condição boa de pagar. Ah, esse imóvel aqui, gente, tá? Você consegue comprar ele com parcela de R$3.500 por mês. Direto com o proprietário. Aqui o guarda-roupa. Vamos ver o tamanho dele aqui. Ó, bem espaçoso. Grande pra caramba. E mais do outro lado. Agora eu vou te mostrar, né? Na verdade, eu já te mostrei a vista, mostrei o apartamento. Eu vou deixar aqui embaixo todos os detalhes, tá? O link pro nosso site, se quiser visitar. Vou deixar o preço, o valor, as condições. Inclusive a sugestão de proposta de compra desse imóvel. Ele recebe imóvel de menor valor aqui na praia. Tudo a receber um carro. Comparte o pagamento. E se você gostou, dá um joinha, ativa as notificações aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo aí. Um abraço e tchau.